MOTOR Ok Cafeteira Ok Apertei os cintos, rapazes. Lançar! Cidade de Nova York, lá vamos nós! Capitão, estamos sem combustível. Não olhe, boneca! A coisa tá bem cabeluda. É mais divertido quando você levanta os braços assim. Lançar! Nossa! Califórnia, dessa vez eu tenho 40% de certeza. Acho que é a África. Trazemos grande... Alegria e nossas saudações. Foi mal. Olha, pessoal! Seu novo rei chegou! Burris, acho que gostaram de mim. Vamos dançar! Deixa comigo! Que coisa chata, cara. Se liga, acho que o Moto Moto tá afim de você. Eu gosto assim. Eu deixo ajuda. Eu gosto assim. Nossa, gata, você é enorme. Quem é o seu amigo? Ou é o seu traseiro? É... Da DreamWorks. Galera, esse lugar é um bicho! Selvagem! Manobra evasiva! Zeg! 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 Eu diria, né, não. Para sobreviver na África, eles vão ter que entrar em contato com o seu lado selvagem. Impressionante, Kowalski. Mas será que vai voar? Vai! Se eu dobrar aqui, aqui e aqui. Mexendo! Genial! Muito! Eu me mexo muito. Mexendo! Muito! Muito! Muito!